Oi, bom dia! Aqui é Sofia Santino e eu tô começando um vlogzinho muito maneiro aqui no canal do Quentô Andar Então eu vou levar vocês pra um dia comigo aqui no meu bairro, que eu amo muito, que mora aqui no meu coração Hoje é domingo, dominguinho, tá um dia lindo, nem tão quente, nem tão frio, mas tem muito sol Ai, que dia lindo! Ano passado eu realizei um grande desejo da minha vida, que é morar nesse bairro aqui, Vila Mariana Eu morava em outro bairro, mas sempre sonhava em morar aqui, então agora eu tô aqui E aí eu me mandei pra cá e passei a conhecer mais a região, sabe? Então hoje eu vou levar vocês pra uns lugares que eu gosto daqui Exemplo, eu adoro ir no Parque Ibirapuera, às vezes eu vou até a pé, porque é bem pertinho Eu amo visitar cafeterias, sério, nesse bairro tem muita cafeteria, então é meu sonho Mas também temos restaurantes maravilhosos pra jantar, pra almoçar, enfim, inclusive O que vamos fazer agora? Tomar café da manhã Mas antes eu preciso contar a minha história com o Quentô Andar, é o seguinte Bom, eu já sabia que eu queria morar aqui na Vila Mariana, né? Mas foi a hora de encontrar um apartamento perfeito, uma sala grande, espaçosa, dois quartos, dois banheiros E eu ainda coloquei na minha cabeça que eu queria uma barra de polidência no meio da minha sala Então tudo ficou meio complicado Mas aí entrou o Quentô Andar e tudo se resolveu Eu tô com o Quentô Andar há um tempinho já e tudo por conta das facilidades, é tudo muito prático Dá pra ver fotos e vídeos dos imóveis e marcar visita, tudo online E assim, não precisa de fiador, não tem burocracia, é tudo 100% digital Não precisa ir em cartório em nada, então assim, ó, uma delícia E é isso, agora vamos comer que eu tô com fome Vem comigo Chegamos na cafeteira Chegamos não, né? Tamo andando Nossa, tá friozinho hoje, né? Sim, tá Tá uma neblina, uma coisa estranha Vai ter que estar gostoso Não dá não, né? Eu tô... Acabou de mim, tá essa parte da gente Nossa, meu olho tá neblinhado Mas vamos tomar um cafezinho da manhã que já tá quase na hora do almoço Mas aí o almoço a gente come mais tarde E é isso A gente chegou aqui, a gente escolheu um lugar aberto Por mais que esteja um pouquinho de frio A gente quer sentir a vibe, entendeu? E aí a gente pediu um combo de café da manhã E antes de tudo, chegou o cafezinho Eu pedi um café coado Eu sou muito tradicional, galera Eu vou coar agora pra vocês, olha só que fofo Vem cá, vem câmera, vem cá Eita, derrubei tudo Meu Deus Era pra ser bonito isso aqui Caiu mais no chão Olha aqui o cafezinho, tá sendo coado Um cafezinho coado Ó Tudo de bom Gente, vamos tomar café da manhã Olha só, o nosso banquete Temos ovinho Peraí, desfocou tudo Ovinho Pãozinho Pão pereira no bolo Meu Deus Ovinho Gente, o cameraman não tá sabendo Eu pensei que você ia falar pão, vai comer de novo Gente, vamos tomar café da manhã, gente O cameraman não tá sabendo Gente, vamos tomar café da manhã Temos ovinho Temos pãozinho Temos bolinho Temos saladinha de fruta E café e suco de laranja Esse é o nosso banquete de hoje E agora a gente vai provar Minha moto passou bem na hora Mas é isso Gente, na moral A gente pediu o bolo de cenoura Esse bolo Tá muito fofinho Eu tenho capacidade de fazer um igual na minha casa Uhum Estou sendo julgada aqui Brincadeira Não tenho capacidade Mas tá uma delícia A gente saiu da cafeteria E a gente encontrou Esse grande jardim de flores rosas Só queria mostrar no vlog mesmo Porque é muito bonitinho E agora vamos direto para o Ibirapuera Fica lá de boa Esperando a fominha do almoço Dá um rolezinho, né? Chegamos Olha os patinhos ali Eu não sei se é fato Tá zumbi Eu acho que é fato O que não pode faltar Proteto salar Que eu não trouxe no caso Mas o principal Eu trouxe que é Uma mantinha Que só cabe para uma pessoa sentar Que é para a gente sentar Ficar de boas Ai, olha o que eu trouxe Um livro Que provavelmente eu não vou ler Mas eu vou fingir que eu tô lendo Ó, vai Você trouxe isso Oi Não trouxe uma água Não trouxe água Não trouxe nada Eu trouxe um negocinho livre É porque a gente só quer Aproveitar o sol, sabe? No exato momento Estamos tentando tirar Uma foto legalzinha Um pombo E aí, teu lado? Nossa, o sol com um pombo O sol tá muito gostosinho É verdade Tá mesmo Ai, ai Um pombo E aí, teu lado Agora a gente vai sair aqui Do Ibirapuera E vamos para um restaurante temático Tem um tema tipo Meio medieval e tal Nunca fui Mas já ouvi falar E eu acho que vai ser legal A gente acabou de reservar uma mesa Em última hora E tamo indo Vem Vem com gente Vem E aí fomos nesse restaurante temático Super famoso na Vila Mariana Primeiro chegou as bebidas E eu experimentei Essa aqui que tem tipo Um formatinho de poção E é muito bom É tipo morango com groselha e tal E aí depois pedimos uma limonada Com chantilly Que eu achava que não ia combinar Mas gente, essa combinação aqui Deu muito certo Uma delícia Eu me surpreendi muito Só com as bebidas Imagina com a comida Eu pedi uma massa Que eu sou apaixonada É tipo um nhoque com pernil E o Luca de Samanta pediu esse hamburgão Enorme Eu provei o meu nhoque E estava simplesmente divino A comida é muito bem servida Inclusive eu levei o resto pra casa Porque eu não consegui comer tudo E o ambiente é super legal Pra você ir com a família Com os amigos Inclusive tem um andar de baixo Que tem tipo Arco e flecha E um bar Tipo meio misterioso Sabe? O restaurante não funciona Por ordem de chegada Então tipo assim Tem que reservar uma mesa E eu amei É tudo super temático Os funcionários O banheiro Os drinks A comida É perfeito Então esse foi meu passeio Incrível Gostosinho De domingo Na Vila Mariana Meu bairro do coração Eu amo muito morar aqui Tem muita coisa legal pra fazer E espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo Beijo